O vídeo que eu tava falando aí, o negócio da oportunidade aí, é real cara, o cara trabalha aí, faz um monte de curso, tira carteira aí e não tem oportunidade pra trabalhar, tá cheio de profissional aí, cheio de gente qualificada, rapaziada aí com sangue fervendo pra sair pra estrada aí, e não tem oportunidade por causa desses empresários aí que não querem deixar o cara trabalhar, cadê? Cadê a oportunidade? Faz uma escola, faz uma cota, os políticos aí ó, cada empresa tem a partir de 50 funcionários, motorista tem que ter 10% da frota, motorista aprendiz, como tem estagiário de advogado, estagiário pra tudo, estagiário pra tudo que a empresa tem uma cota lá de estagiário, menor aprendiz, tem tudo, agora caminhão não tem, ficam reclamando, ah tá faltando profissional, tá faltando profissional na área, mas cadê? Cadê a oportunidade? O cara tá lá pronto, 25, 26 anos, carteira aí, cheio de curso, cheio de vontade e não tem oportunidade pra trabalhar na estrada, por quê? Porque não deixa, o cara tem que ter experiência, ah, dois anos de experiência, pô, mas como é que o cara vai ter experiência, pô? Ninguém dá oportunidade? É fácil, pô, faz o estabelece, um tanto da frota vai ter aprendiz, vai viajar com mais antigo, fica na manobra, fica fazendo escolinha, algumas empresas raras, empresas têm essa oportunidade, não deixa, tá cheio de cara malandre da empresa, cheio de cara que rouba, que vende diesel, rouba carga, tem um monte de gente que não presta, cara que não quer trabalhar, cara que faz corpo mole pra trabalhar, cara que não quer viajar, cara que só vive estragando o material do patrão, cara que só vive de sacanagem da estrada, trabalhando bêbado, trabalhando drogado, com pedra de craque na cabeça, esse negócio de ribite aí, minha gente, isso aí já é coisa do passado, viu? Hoje em dia aí é muita pesada, muita gente doida aí, ó, usando até pedra de craque, cocaína, que eu já vi cheirar cocaína, já vi cara queimando pedra de craque em posto pra poder viajar e dizer, ah, hoje à noite é uma criança, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos viver desse jeito? Um louco desse passe de noite pela gente aí, eu tenho até medo de andar de noite, se garanto que nem um doido aí, ó, tudo cheirado, tudo fumado, um pedrado, tá doido, rapaz, e cheio de rapaz novo aí, gente boa pra trabalhar, querendo trabalhar e não ter oportunidade, porque não tem experiência, cadê? Pô, mas como é que a cara vai ter experiência, pô? Não dá oportunidade pro cara trabalhar, não deixa o cara trabalhar, não dá uma aula, não dá uma escola pro cara, não ensina, e aí reclama, tá faltando profissionais, o governo lançou um programa aí agora aí, que vai estipular aí, que vai fazer pelo SESCENAT, é, a categoria aí, gratuita, vai dar oportunidade pra pessoa fazer, não precisa disso, não precisa disso, tá cheio, eu conheço um monte de amigo que tem carteira e curso, e não tem oportunidade, por quê? Não precisa, faz um, faz um mutirão na sua cidade, chama todo mundo que tem carteira e curso e monte, pra você ver quantos motoristas vai aparecer, abre uma empresa na sua cidade e diga, só contratamos motorista, categoria E, sem experiência, carteira branca, pra você ver quantos que vai aparecer, eita coisa, ó, desgraceiro, o cara se perdeu na curva, aí, ó, cheio de cara bom querendo trabalhar, joga essas tranqueiras aí, ó, tendo aquele louco na estrada, fazendo merda aí, ó, eu tenho medo do cara que se acha, esse é o perigoso, porque o cara que é novato na estrada, ele, enquanto ele tiver medo da máquina, ele vai longe, ele vai longe, tá, porque ele vai andar devagar, ele vai ter cuidado, ele vai ser um cara profissional, agora o cara que se autoconfia, o cara que tem a malandade na estrada, ele acha que ele é o dono, acontece isso aí que aconteceu e aí atrás, aí, ó, é acidente que eu vejo todo dia direto, direto, é cara que anda bêbado, o cara que anda fazendo um monte de merda na estrada, vocês podem jogar no YouTube aí, vocês vão ver quantos vídeos de cara dando quebrada de asa, cara arrepentando carga na estrada aí, matando os outros, e cara querendo trabalhar, querendo uma oportunidade e não consegue, por quê? Porque não tem experiência, pô, mas que jeito, pô, por que que não dá uma experiência? Não tem, como é que o cara vai ter experiência? Não dá oportunidade pro cara, pô, tem que dar oportunidade, ensinar, leva lá pra empresa, trabalha lá perto, vai com o motorista mais velho, faz uma escolinha, alguma coisa lá dentro, o cara sabe dirigir, ele precisa é pegar o ritmo, só isso, eu nunca vi o cara que tem pouca experiência, ele fazia tanta cagada, fazia menos cagada que o cara que tá anos e anos na estrada, tudo bem, existe a questão da experiência, mas ele vai pegar o pouco, ele enquanto tiver medo, ele vai andar na manhã, vai andar devagar, vai andar com cuidado, agora, agora eu sempre digo, quando eu comecei a dirigir um caminhoneiro, ele vai falar pra mim lá, enquanto você tiver medo da máquina, você vai longe, a partir da hora que você perder o medo da máquina, aí é perigoso, e é o que acontece, tem gente que se autoconfia, se auto, acha o bom de tudo, e dá essas cagadas na estrada aí, ó, pessoal, olha, é de ficar indignado, sabe, vejo tantos colegas aí, doidinhos pra ir pra estrada, querendo trabalhar, o sangue velho fervendo de vontade pra estrada, cheio de curso, cheio de vontade, e um monte de mulambo aí, ó, nas empresas aí que eu vejo, tá cheio de mulambo aí, não quer saber nada com nada, não quer mais saber de porcaria nenhuma, tomando o lugar de quem tá precisando, porque aqui nesse país é o seguinte, que você ficou velho, passou de 45 anos, você não presta, você é descartável, você tem 25 anos, você é piá, você não tem experiência, você não serve pra nada, e aquela parte ali, ó, é só dos 30 até os 40 anos, acabou, depois você não serve pra mais nada, você tem que ser um robô, 100% funcional, você começou a sentir dor ou alguma coisa, não se presta pra mais nada, você não deixa de ser uma placa, empresa muito grande, você não deixa de ser uma placa, ele não pergunta nem teu nome, pergunta qual que é a tua placa, placa do teu caminhão, número da tua frota, a empresa é muito grande, não quer saber, apesar que tem 4, 5 caminhões aí, o cara já tem um pouco mais de reconhecimento, e agora esses coitados aí, ó, coitados no sentido figurado, dizer, tira a carteira aí, quem sofre, tem que passar humilhação, ganhar uma miséria de um saláriozinho desse tamanho assim, ó, mil reais, 700 reais, trabalhar dia e noite, puxando lixo, carvão, pra poder esquentar a carteira e ter oportunidade de trabalhar numa empresa boa depois, aí fica se submetendo a esse tipo de coisa, parece que é isso que eles querem, a pessoa que não tem oportunidade, tem que trabalhar a troco de nada, a troco da comida, trabalhar 12, 15, 20 horas por dia, pra esquentar a carteira, poder ter oportunidade pra mais pra frente, conseguir um serviço melhor, é isso que eles querem, ah, pelo amor de Deus, vamos ter a consciência, a paciência de pensar nisso, gente, vamos, esses empresários, abrir a cabeça, pensar um pouco, dar oportunidade, faz uma escola, dar oportunidade pra quem quer trabalhar, o cara que tá aprendendo, ele tem a cabeça branca, é como se fosse um caderno branco, tudo que você botar na cabeça dele, ele vai entrar, se você falar pra ele, ó, é tanto, é tanto, ele vai tentar, ele vai fazer aquilo, já o motorista velho de estrada, cheio de vício, cheio de malandragem, ele já conhece tudo o que ele vai fazer, ele vai pensar um jeito de ganhar dinheiro na malandragem, no esquema, no esquema, que quem é da estrada sabe disso, então o que acontece, o cara é novo, ele não tem malandragem, ele tem a vontade de trabalhar, de se profissionalizar, daí sim, o cara fica bom, porque ele vai aprender conforme a empresa ensina, ó, nós trabalhamos assim, 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 agora o cara vem de outra empresa, é, não é porque lá era assim, não, porque lá funcionava assim, lá era assim, e eu tava certo lá, é que tem que dar também, é cheio de vício, cheio de mania, fico indignado com isso aí, viu, meu povo, mas galera, bom na batalha, não é fácil, corre atrás, a única coisa que eu digo pra você, o cara que não tem experiência, que vá, pelo menos um pouco, pegue o serviço mesmo, claro, é o único jeito, não tem outro jeito, você vai ter que se submeter e trabalhar com um guinchinho, trabalhar com uma coisa aqui e ali, pra poder você adquirir um pouco de experiência, depois você pegar uns seis, sete meses, oito meses, já fica mais fácil pra você conseguir o serviço, porque não adianta, gente, são raras essas empresas que conseguem dar essa oportunidade pra pessoa, de trabalhar, sem sentir, nossa, o sol tá muito forte, mano, se o cara tem essa experiência, porque eles têm medo de quê? O que que eles têm medo? Eles têm medo que você vai estragar o caminhão, vai bater, vai ter um problema com a seguradora, então daí eles ficam querendo, não, o cara tem que ter experiência, mas dá a chance que o cara tenha experiência, valeu galera, um abraço.